E na cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado E na cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado Chegou o fim de semana, nós ostenta na zoeira Jovem mulher bonita, tá aqui na minha mesa A banda está tocando, caprichando a dor A parra vai ser grande que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, a mulherada doida bebe na boca do lito Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado E na cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo E na cidade é de carrão e na fazenda é de cavalo Eu sou vaqueiro, só que eu tô estourado Chegou o fim de semana, nós ostenta na zoeira Jovem mulher bonita, tá aqui na minha mesa A banda está tocando, caprichando a dor A parra vai ser grande que o vaqueiro chegou Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito Chegou o vaqueiro rico, chegou o vaqueiro rico A mulherada doida bebe na boca do lito A mulherada doida bebe na boca do lito Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Alô meu vaqueiro, amiz, acenda de novo do meu robô, atende papai É música nova, vem! Quero cavalos bons pra eu correr vaquejada Com paredão de som pra curtir na balada Vou me informar na pista, a minha profissão Passei derruba boi, é a minha paixão Olha, sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Ah, meu vaqueiro, amo! É mais um composição do meu parceiro, Júlio, um vaqueiro em forro apreciado Para meu vaqueiro, amo Júlio de Mistura Quero cavalos bons pra eu correr vaquejada Com paredão de som pra curtir na balada Vou me informar na pista, a minha profissão Passei derruba boi, é a minha paixão Quero cavalos bons pra eu correr vaquejada Com paredão de som pra curtir na balada Vou me informar na pista, a minha profissão Passei derruba boi, é a minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Olha, sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Alô, parceiro Carlinho, show! É o cara do Fox Vermelho que divulga o forró patente de com força, papai É garocidio, massa pê, tá no jude, me jura Vai do swing, pai O paredão já tá ligado e a cerveja geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e você tá pedilinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha E se forró patente, menino, é pra trocar no paredão E no ar as vaqueira esquenta e depois a cavalgada Mas a festa continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta que é vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo, bota nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu, boi Zero boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando, namorando, tomando muita cachaça O paredão já tá ligadinha, cerveja geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e você tá pedilinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha O paredão já tá ligadinha, cerveja geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e você tá pedilinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha E no ar as ater esquenta e depois a cavalgada Mas a festa continua com bolão de vaquejada Só fica quem aguenta quem é vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo, bota nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu, boi Sério, boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaqueirando, namorando e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Hoje vai ter piseiro e vai ser tapinha de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas O paredão já tá ligadinha, cerveja é geladinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Hoje vai ter piseiro e vai ser tapinha de linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Chama as vaqueirinhas, chama a pisada Tá estourado papai, tá estourado Tá estourado vaqueiro, mundo em forró Tá estourado papai, tá estourado Tá estourado vaqueiro, mundo em forró Vai, vai, vai Essa é a nova e essa é a nova Quando ele chega, ninguém fica parado A galera grita, o potente chegou Quando ele chega, ninguém fica parado A galera grita, o potente chegou A pegada é diferente, todo mundo já conhece Mas a pegada é diferente, todo mundo já conhece Amiga sim O vaqueiro bom de forró, vaqueiro bom de forró Ranca a tampa e manda a boa e deixa descer o suor Vaqueiro bom de forró, vaqueiro bom de forró Ranca a tampa e manda a boa e deixa descer o suor Tá estourado papai, tá estourado Tá estourado o vaqueiro, mundo em forró Tá estourado papai, tá estourado Tá estourado o vaqueiro, mundo em forró Quando ele chega, ninguém fica parado A galera grita, o potente chegou Quando ele chega, ninguém fica parado A galera grita, o potente chegou A pegada é diferente, todo mundo já conhece Mas a pegada é diferente, todo mundo já conhece O vaqueiro bom de forró, vaqueiro bom de forró Ranca a tampa e manda a boa e deixa descer o suor Vaqueiro bom de forró, vaqueiro bom de forró Ranca a tampa e manda a boa e deixa descer o suor Tá estourado papai, tá estourado Tá estourado o vaqueiro, mundo em forró Tá estourado o vaqueiro, mundo em forró Alô parceiro Humberto Teixeira É o caramba da bandeira Tamo junto e me jura Tamo junto e me jura Eu tô no meio da playbozada com o meu cavalo Eu sou estranho, mas sou estourado Chapéu de curo na cabeça e as mina do meu lado Eu sou estranho, mas sou estourado Olha tá cheio de playboy Querendo ser vaqueiro Mas pra derruba boi Tem que ser ligeiro E toda vaquejada que participa eu ganho Por isso a garotada me chamam de estranho Olha tá cheio de playboy Querendo ser vaqueiro Mas pra derruba boi Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro E toda vaquejada que participa eu ganho Por isso a garotada me chamam de estranho Eu tô no meio da playbozada com o meu cavalo Eu sou estranho, mas sou estourado Chapéu de curo na cabeça e as mina do meu lado Eu sou estranho, mas sou estourado Tento no meio da playbozada com o meu cavalo Eu sou estranho, mas sou estourado Chapéu de curo na cabeça e as mina do meu lado Eu sou estranho, mas sou estourado Eu sou ligado, menino É pra tocar no paredão Olha o parceiro Martinho, paredão Pai, filho E a galera de Pleno Forte, Ceará Tá cheio de playboy Querendo ser vaqueiro Mas pra derruba boi Tem que ser ligeiro E toda vaquejada que participa eu ganho Por isso a garotada me chamam de estranho Olha tá cheio de playboy Querendo ser vaqueiro Mas pra derruba boi tem que ser ligeiro E toda vaquejada que participa eu ganho Por isso a garotada me chamam de estranho Eu tô no meio da playbozada com o meu cavalo Eu sou estranho, mas sou estourado Chapéu de curo na cabeça e as mina do meu lado Eu sou estranho, mas sou estourado Eu tô no meio da playbozada com o meu cavalo Eu sou estranho, mas sou estourado Chapéu de curo na cabeça e as mina do meu lado Eu sou estranho, mas sou estourado E sem forro padrante É pra tocar na parede Eu sou de novo papai Vá meu vaqueiro cuidado Lá vem o boi 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 Isso é forro padrante e pipoco nos paredões Falou meu vaqueiro Para pra pega de boi Eu fui uma pega de boi No caminho da vaquejada Encontrei sua namorada E aí? Solta o genu gado Solta o genu gado Solta o genu gado A sua namorada Solta o genu gado Solta o genu gado Solta o genu gado A sua namorada Solta o genu gado Falou pra mim que ela foi pro secado Tinha boi pra todo lado Seu vaqueiro não estava E eu ali montado no alazão Ela me convidou Pra solta o genu gado Solta o genu gado Solta o genu gado Eu e sua namorada Solta o genu gado Solta o genu gado Solta o genu gado Eu e sua namorada Solta o genu gado Eu disse solta o genu gado Solta o genu gado Eu e sua namorada Solta o genu gado Só tangendo o gado, só tangendo o gado Eu e sua namorada, só tangendo o gado Valeu vaqueiro, cuidado, lá vem o boi Lá vem o boi, lá vem o boi Valeu vaqueiro, cuidado, lá vem o boi Lá vem o boi, lá vem o boi Valeu vaqueiro, cuidado, lá vem o boi Lá vem o boi, lá vem o boi Valeu vaqueiro, cuidado, lá vem o boi Lá vem o boi, lá vem o boi Eu fui numa pega de boi No caminho da vaquejada Encontrei sua namorada Só tangendo o gado Falou pra mim que ela foi pro secado Tinha boi pra todo lado, seu vaqueiro não estava E eu ali montado no alazão Ela me convidou Pra tanger o gado Só tanger o gado Só tangendo o gado Eu e sua namorada Só tangendo o gado Só tangendo o gado Só tangendo o gado Eu e sua namorada Só tangendo o gado Eu disse só tangendo o gado Só tangendo o gado Eu e sua namorada Só tangendo o gado Só tangendo o gado Só tangendo o gado Eu e sua namorada Só tangendo o gado Ó meu vaqueiro, cuidado, lá vem o boi Lá vem o boi, lá vem o boi É só beijo no gado, Lovinho É pra tocar no paredão É mais sucesso chegando É mais sucesso chegando É mais sucesso chegando Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Mas nunca vou jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar 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 Tá chegando mais sucesso Essa é de novo Isso é forma potente, menino Vem comigo assim Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Amigos em balada Tudo isso deixei E pra sair de casa Sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo E aí? Se é amor Não sei Mas tocou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazendo amor E se tudo isso vai mudar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas tocou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazendo amor E se tudo isso vai mudar Eu não sei Vem cá me amar Vou te beijar Fazendo amor E se tudo isso vai mudar Eu não sei Isso é porra potente Apaixonando os corações Ei pai Quer ser de novo garoto Vem comigo senhor Acho que estou amando Pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Amigos em balada Tudo isso deixei E pra sair de casa Sem você Mas não sei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas tocou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazendo amor E se tudo isso vai mudar E se tudo isso vai mudar Eu não sei Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te pedi Eu nunca te pedi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Deixou comigo Vou te beijar Vou te beijar Vou te beijar Parceiro amor E se tudo isso vai mudar Eu não sei Vem cá me amar Vou te beijar Parceiro amor E se tudo isso vai mudar Eu não sei É só do bem meu bem A gente não tem nada a ver Olha você É princesa Traz tanta beleza E eu não sei Por que Você me dá atenção Então escuta O que eu vou lhe dizer Olha eu sou filho Do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Mas trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Até só poder atualizar É menino Não ter assistido Nos tragados Filho do mato O nome da música É show papai Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta O que eu vou lhe dizer Olha eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Mas trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Isso é porra potente, menino O pipaco dos paranões acenda novo, papai De novo abandonado, outra vez desprezado por essa mulher Que só me fere no peito e que faz do seu jeito, faz tudo o que quiser Ela não tem coração, é a dona da razão, ela não quer me entender Eu tenho passado o sufoco e quase fiquei louco por causa de você Eu já estou decidido, já mandei ela embora A minha vida agora é só beber e farrar Não vejo outra saída, não dá pra continuar Se é pra viver desse jeito, amor, eu não aceito, é melhor terminar Se é pra viver desse jeito, amor, eu não aceito, é melhor terminar Isso é porra potente, o pipaco dos paranões De novo abandonado, outra vez desprezado por essa mulher Que só me fere no peito e que faz do seu jeito, faz tudo o que quiser Ela não tem coração, é a dona da razão, ela não quer me entender Eu tenho passado o sufoco e quase fiquei louco por causa de você Eu já estou decidido, já mandei ela embora A minha vida agora é só beber e farrar Não vejo outra saída, não dá pra continuar Se é pra viver desse jeito, amor, eu não aceito, é melhor terminar Se é pra viver desse jeito, amor, eu não aceito, é melhor terminar Alô, parceiro Guedes E a galera de Barbosa, senhora Temos juntos e me chura Chegando mais uma CD novo do Corró Potente, música nova Alô, parceiro Menê do Paredão, ostentação E a galera do Pernambuco Meu parceiro, Mardulho, Paredão, pai e filho Paredão, agachou Meu parceiro, senhor Produções Vamos juntos misturar Eu sou vaqueira Eu sou vaqueira famada e meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, eu devoto o dinheiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo E o moído começa É na quinta-feira Sou pião de vaquejada Herói da classe vaqueira Pra andar comigo tem que ser Na cachaçada Já sou décima cerveja Eu vou curtir com a mulherada Lá na vaquejada Essa condição Meu camarão tá parado Rebocando o paredão As minas enlouquecem Pra dançar no paredão Mostrando a calcinha E descendo até o chão Eu sou vaqueira famada E meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, eu devoto o dinheiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Eu sou vaqueira famada E meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Alô meu parceiro, o Johnny E aí galera, maçã de Cabral Bom Pernambuco Eu tô chegando, menino Isso é forró paquete E o moído começa É na quinta-feira Sou pião de vaquejada Herói da classe vaqueira Pra andar comigo tem que ser Na cachaçada Gassou décima cerveja Eu vou curtir com a mulherada Lá na vaquejada Essa condição Meu camarão tá parado Rebocando o paredão As minas enlouquecem pra dançar no paredão Mostrando a calcinha e descendo até o chão Eu sou vaqueira famada E meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Eu sou vaqueira famada E meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro E desce o uísque gelo E desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Minha vida é de luxo, eu tenho muito dinheiro Você não me deu moral, pra ela cedeu espaço, agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga, chora, me liga, receba a distraída Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar, pra saber se eu estava em casa Achando que eu acho que eu vou partir pra um bar, como você diz encher a cara de cachaça Depois da segunda dose sua amiga apareceu, fingiu que não me viu e nem me conheceu Na hora da saída ela quis dar uma de beba, tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta E você não me deu moral, pra ela cedeu espaço, agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga, chora, me liga, receba a distraída Mais uma vez você mandou sua amiga me ligar, pra saber se eu estava em casa Pensando que eu acho que eu vou partir pra um bar, como você diz encher a cara de cachaça Depois da segunda dose sua amiga apareceu, fingiu que não me viu e nem me conheceu Na hora da saída ela quis dar uma de beba, tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta E você não me deu moral, pra ela cedeu espaço, agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga, chora, me liga, receba a distraída E você não me deu moral, pra ela cedeu espaço, agora cê perdeu, é com ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu a sua amiga, chora, me liga, receba a distraída Música 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 Música